E meu nome é Maracajá, corredor por profissão Nesse João de Agenô, me proserar e ador Mas vem maravó e ador, e me deu libertação Desse solte pra mamar, meu lindo Maracajá Só pra ver se ele dá boas festas no sertão Eu nasci no meio do gado, e hoje estou separado E agora pra eu ser pegado, precisa fazer rojão Tô me acostumando assim, vou passar em Campurim Pra quando botar em mim, eu saber pisar no chão A minha mãe derradeira, anda comigo na madeira Me ensinando a dar carreira, pra quando houver precisão Se este caso for à frente, vou botar no nego quente Vou dar cabeça, tem gente que estrangula o coração O que pega eu aprumo, depois na mata eu me sumo Que eu mesmo não me acostumo, com barulho de jibã Eu nasci na crueldade, e hoje estou liberdade Tô solto na propriedade, de ontões do bigodão 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 E o vaqueiro do sertão é o mais forte Vaqueiros não temem a morte Nem se for de coração É no morão, dentro do mato fechado Sua paixão é um bom cavalo arreado Um cachorro bondigado, chapéu de cor e jibã Uma pequena do cabelo cor de ouro Para mim é um tesouro Que guardo no coração Uma pequena do cabelo cor de ouro Para mim é um tesouro Que guardo no coração E essa vai para o poeta Edivaldo Aboiador Lá em Petrolina Vivaldo de Tereza em Barreiros Joãozinho Aboiador e Santa Cruz do Capivari Pernambuco Um abraço para vocês Vaqueirama E o senhor Lúcio de Cândido Zelou o seu patrimônio E a fazenda Santo Antônio Uma das mais representadas Com festa de vaquejada Seu Lúcio fez compartilha Junto com sua família Fez festas organizadas Muitas reis afamada Lúcio de Cândido Criou até logo Boi Corredor Uma das melhores reis Vou explicar para vocês Nessa fazenda bacana Criou-se a vaca cigana E raiva vaqueiros fez Essas duas reis Vinham para correrem Elas bons cavalos E boas celas Com bons vaqueiros montados Mas não pegava esse gado Falo na letra E me empolgo A cigana E buita é logo Recompenso Se zelado Vaquejada no estado Cigana não tinha escolha Festa Imposto da folha Todo ano A vaca ia Vaqueiros corria Mas não lhe acompanhava E pra casa A vaca voltava E chegava No mesmo dia Lúcio de Cândido Dizia Cigana Ninguém Maltrata Vaqueiros De Zé da Mata Vieram E estrelhar Saíram do curral Cavalo Tomando espora E a cigana Foi embora Fazendo a fama Aumentar Na água branca Ao lugar de Francisquinho De Jumcundino A vaca Cigana Indo Num dia De vaquejada Em cima Da terra Molhada Ela foi solta Pra os vaqueiros E por causa De um Mameleiro Cigana Foi amarrada Depois Da vaca Pegada A história Se comentou E o telogo O boi corredor O carrasco Da região Manteu A tradição Sua fama E seu tabu Foi solto Pra os pajus E deu neles Uma lição Fica Por recordação Essas letras Bem rimadas Foi pedida Essa toada Com Eriswaldo Rimando Para seu Lúcio De Cândido Eu mando Especialmente Seu Lúcio Se é seu presente De noventa e cinco anos Para seu Lúcio De Cândido Eu mando Especialmente Seu Lúcio Se é seu presente De noventa e cinco anos De noventa e cinco anos Fui De noventa e cinco anos De noventa e cinco anos Fui